Olá, meu amigo Músico Nerd! Hoje eu tenho um tutorial muito importante, principalmente tendo em vista os acontecimentos dessa semana pra você que, como algum pessoal aí no Facebook, teve que deletar foto com Cunha e agora teve que deletar foto com S você que fez coreografia durante o golpe, quer dizer, durante o impeachment e tá um pouco acanhado de sair pra bater panela na rua então o tutorial de hoje vai ser pra mostrar como fazer um batedor de panela automatizado o batedor de panela automatizado tem controle de velocidade, então você pode mostrar o quão indignado você está com o governo muito indignado e uma vantagem do batedor de panela automatizado é que caso você esteja com vergonha de sair na manifestação por motivos que já expliquei antes você pode colocar aqui embaixo ninguém vai nem perceber que você está com a panela batendo aqui e outra coisa, caso você esteja com a panela automatizada você até pode dar pra sua babá, pra babá dos seus filhos enquanto ela carrega com uma mão o carrinho e com a outra mão a panela então, vamos lá, como é que se faz isso daqui? então, esse batedor de panela aqui é alta tecnologia vocês podem ver que tem um motor aqui ultramoderno num design arrojado e aqui embaixo a gente tem o circuito onde tem um arduino e ali um potenciômetro onde eu controlo a velocidade da panela então, pra vocês fazerem isso daqui e poder aí derrubar o presidente legítimo vocês vão precisar de de um arduino nesse caso eu estou usando um arduino micro mas pode ser qualquer um que caiba numa protoboard protoboard potenciômetro bateria 9 volts suporte pra bateria 9 volts um servo motor jumpers um suporte pra nossa baqueta baqueta que nesse caso é uma caneta e uma panela e a maneira que eu colei aqui foi com cola quente mesmo bem toscamente tanto a caneta no motor quanto o motor na panela e aqui por dentro foi com foi com durex mesmo e aí hoje na janta vai ter comida com cola então com os componentes em mãos vocês vão pegar o esquemático que está aqui pra baixar na descrição do vídeo e vão ligar dessa maneira aqui vocês percebam que o nosso potenciômetro está ligado na A0 e o nosso servo está ligado na porta 9 eu estou usando aqui o arduino micro mas pode ser o arduino nano ou o arduino pro micro ou qualquer um que caiba aqui numa numa breadboard pequenininha e aqui uma coisa importante é o negativo da bateria vai no negativo da protoboard mas o positivo vai no VIN que é a entrada que regula a voltagem caso vocês estejam usando uma uma fonte externa que não estejam usando a USB por exemplo então sempre que vocês forem ligar uma voltagem que não seja a voltagem de 5 volts vocês vão ligar nesse VIN aqui que o arduino vai regular pra vocês e aí vocês vão ir na ideia do arduino vão baixar o código que está lá vão escolher aqui a placa que vocês estão usando nesse caso arduino micro a porta o meu não está ligado aqui então não está aparecendo e aí vão clicar upload e aí vai estar tudo funcionando então se você gostou desse vídeo não esquece de dar um like se inscrever no canal pra mais conteúdos como esse e fora têner